A felicidade eu acho que foi a música que me contou, acho que talvez mais ainda que a garota de Ipanema, que tem mais gravações, por causa do filme, né, porque ela foi o tema do Centro Central. A felicidade não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Não voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. Que tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim.